Que brisa! Tem mais uma bomba, pro velho da puga fica mais santão Põe meio copo de gasolina e uma pílula de azepã Atenção criantada, não faça em casa Nós é louco, profissional Porque nós é treinador pra todos tipos de bizirro e peito colateral Adometendo minha língua, me durei tequila do silocaína Bebe de canudinho e adrenalina Sou pobre de natureza, mas sou louco por opção A vizinhança não entende nada, porque eu tenho chave e pulo o portão Que é o que é, que é o que não é, mas quando é, não é o que é Já vem você com essa palhaçada, dando uma desmané Cada louco na sua loucura, cada loucura na sua brisa Cada um brisa no seu quadrado, não mete o louco e vem roubar minha brisa Eu, tu, ele e ela, tá todo mundo louco Nós, nós, eles, ela, quer ficar louco e não vem Eu, tu, ele e ela, tá todo mundo louco Nós, nós, eles, ela, quer ficar louco também Eu, tu, ele e ela, tá todo mundo louco Nós, nós, eles, ela, quer ficar louco também Eu, 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 que ninguém me disse Acho que eu tô ficando lock Como pode isso? Como isso pode? Cansei do whisky, tequila, vodiga, deu um salve na tia Anastasia E agora é só café do louco para tudo e farmácia Bicho, tem mais uma bomba Pro lele da cuca fica mais santão Põe meio copo de gasolina e uma pílula de azepã Atenção, criançada, não faça em casa Nós é louco, profissional Porque nós é treinador pra todo tipo de brisa e efeito colateral Aí eu metendo minha língua Me durei tequila, do silão caína Bebi de canudinho E adrenalina Sou pobre de natureza, mas sou louco por opção A vizinhança não entende nada Porque tem o cabo e o portão Que é o que é, que é o que não é Mas quando é, não é o que erra Já vem você com essa palhaçada Dando uma desemané Cada louco na sua loucura Cada loucura na sua brisa Cada um brisa no seu quadrado Não mete o louco e vem roubar minha brisa Eu, tu, ele e ela Tá todo mundo louco Nós, nós, eles, elas Quer ficar louco então vem Eu, tu, ele e ela Tá todo mundo louco Nós, nós, eles, elas Quer ficar louco também Eu, tu, ele e ela Tá todo mundo louco Nós, nós, eles, elas Quer ficar louco também Acesse já Que tu vai ver Murila C.V. do Fonte do Funk SP Murila C.V. do Fonte do Funk SP Tamo junto Original Acesse já Obrigado.